E agora, no vídeo passado o Milton tirou a cosca da mula, passou a escova, e agora tem muitos dias né Milton, que a mula não foi montada, tem azeitona, e aí o que você vai fazer agora Milton? Ué pastor, eu queria estar dando aqui uma dica né, para o pessoal que está com o animal em doma, o animal que é novo de doma, quando você fica muitos dias sem mexer no animal, ele meio que esquece né, então a gente tem que prevenir esse tipo de coisa, então eu vou estar dando aqui, a primeira dica já foi lá do, da escova né, então ela não refuga mais a bacheira, não refuga mais a rei, mas a embocadura, o animal é danado para aprender gente, a escorar, quando fica muito urdinho sem mexer, então, eu vou estar dando aqui para vocês alguma dica aqui, que às vezes você está com o animal em doma, e o bicho quando ele está novo de doma, o entendimento dele fica meio, meio bolado né, meio dividido, então é uma mula que ainda incha muito para você fazer as coisas nela, por isso que eu gosto de estar repetindo, então pelo fato de já ter aí uns quinze dias que eu nunca nessa mula, eu vou estar fazendo aqui de um jeito mais seguro, e já prevenindo aqui a cabeça dela, contra qualquer tipo de reação negativo que ela que vem a querer me mostrar, pode ser que não, mas acontece né pastor? Com certeza, ô Milton, você não tem medo não, não está ali por uns dias assim nessa mula? Não tem nada, a única coisa que pode acontecer aqui é tentar pular, se tentar pular nós tentamos firmar em cima, se não der conta de firmar, a gente sabe que um bicho desse tem muita força, dá um jeito de ir para o chão, se não der conta de ir para o chão com elegância cai, o que cair é do homem, levantar é de Deus né, pronto, pede a proteção de Deus aí para Deus, vai guardando a gente, livrando, olha ela se torceu demais para cá, eu não gosto que fique inchando, está vendo? quando o trem começa a ficar inchando demais com a reia, você já tem que já botar pressão, olha, relaxou mais, eu não posso ir a rir a minha mula e ela ficar, ela não pode ficar que nem um balão, enchendo a ponte de querer explodir, então eu fui apertar a minha barrigueira aqui e ela já começou a se empunhar, então quando faz isso, olha, vai pressão gente, olha, traz o trem para um lado, leva para o outro, olha, toca por causa do murão, bota para dar uma volta para relaxar, olha, quietou, olha o que ela está alinhadinha, escondeu a barriga, por quê? porque isso aqui já é quando você percebe que o trem já está querendo armar pulo, então você já tem que quebrar isso da cabeça do animal, não pode deixar acontecer esse tipo de coisa a riada, outra parte muito importante, acontece muito no trem, quando você vai mexer assim que passa muitos dias, pelo fato do descanso do alívio que teve, né? muitas vezes quer escorar, então o que eu costumo fazer, eu costumo colocar a embocadura esse já não é mais o bridão, você está pondo o maluquinho assim? é o freio maluquinho, já estou finalizando a régua dessa mura com esse freio vocês observam aqui com uma mexida que eu dei de tirar a costa da orelha dela, aí para vocês verem, olha nem, nem fez nada não pode mais, o animal tem que esquecer o que não presta o que não dá certo para você, ele não pode ficar montando em cima então gente, quando eu vou mexer, depois de muitos dias que eu coloco a embocadura em um animal desse, eu costumo ver de chão como é que está o comportamento dele, então a primeira coisa que eu faço é já, olha ô Milton, tem gente que, eu vou falar alto que o microfone está por aí tem gente que fala, não, para montar tem de rodar o cavalo, você não faz isso não porque você não roda o cavalo? é porque quando você roda um animal, de duas em uma ou ele aprende a não deixar mais ser montado de jeito nenhum, ou ele fica pulando com a rei porque você agita o bicho, então tem que aquietar meu animal aqui o animal meu não tem essas manias não, de negócio de estar atirando de baixo e está correndo com ele em círculo não não existe isso não, para mim não, olha então, olha, já vou ver aqui como é que ela está de boca, olha muito boa, vamos ver se ela afasta um pouquinho para trás ó, mexeu para trás, não vou forçar muito agora eu vou puxar a minha réde de lá, ver se ela vai me dar a sua frente aqui para mim deu então pronto, esse foi o primeiro teste então qual que é o segundo teste agora, pastor? vai para cima, né? agora é onde que é? como é que fala? de separar menino de homem é, mas aqui não tem perigo não, porque que nós sabe ó, tentou mexer, raquetei no comando de voz e vou tirar minha mula bem confortável tá um pouquinho dura não está levinha, igual da última vez que eu montei, que já tem mais mas deve ter uns 20 dias que eu montei nela na verdade porque é antes de fazer a cirurgia, já tinha uns 5 dias que eu não montava nela o que que eu tenho que fazer? trazer ela de novo para a rédea eu começo a cobrar a minha rédea aqui de lá de dentro tem hora que ela tenta levantar a cabeça quando ela tenta, eu atrago o queixo dela para baixo já faço ela baixar a cabeça, tenta brigar e aí vai pressão mais do lado coloquei pressão mais do lado, o animal respeita mais que é onde ele ganha resistência é quando ele levanta a cabeça e você tenta parar ele na pressão porque quando ele levanta a cabeça volta lá para o passado então isso não pode acontecer então tem que ser já consegui fazer isso aqui eu gosto muito dessa referência de estar fazendo oito tentando passar com ela no lugar repetindo aqui por cima do mesmo rastro tenta levantar um pouco a minha cabeça mas eu não deixo quando ela levanta a cabeça e empolva no marco da rédea de dentro lá em porta de fora para ela virar bonito não está virando torto e vai ter que virar reto e vai ter que virar reto aqui para vocês que estão iniciando o burro de vocês ou o cavalo é um excelente exercício e se trabalha um animal mais liso e já começa a trabalhar ele nas laterais porque porque que diga a nuca de um animal se refere que é isso também você já percebe quando eu puxo a minha rédea e dou pressão lá de dentro até que ela tenta se aculejar mas logo entende e isso já vai baixando a cabeça para mim tenta levantar mais logo volta para onde eu quero tem que ter a mão bem leve você puxa na hora que você ver que o animal fez o que você quis que no caso aqui quando eu quero a nuca dela baixinha olhando para frente eu já alivio a minha rédea deixa eu terminar de fazer a volta mais por conta agora vamos fazer o círculo o que eu estou mostrando para vocês aqui é só para vocês terem a noção de 20 dias que não mexe nessa mula e eu estou querendo descobrir aqui se ela perdeu alguma coisa de boca de rédea que eu apliquei nela muito leve tanto para vir lá para um lado como para o outro agora eu vou parar ela aqui praticamente no meu abrir de perna ela já para vou tentar ver se ela dá uma recuadinha pastor pastor agora eu vou tentar pedir dela só a frente aí está dando frente até demais já frente também agora vou tentar pedir um pouquinho da garupa também tem que fazer completo né gente ó sendo que ela tenta seculeir a cabeça ela não estava fazendo isso por quê? porque tem muito dia que não mexe ó estou pedindo a garupa dela ela vai me dando mexeu só a garupa certinho mexe um pouquinho as ramas não vou estar exigindo demais então agora eu vou tentar fazer ela andar de lado para mim mais na pressão da minha da batata da minha perna e aí vai minha mula ladeando fazer para o outro lado também ou do lado direito você já sabe não precisa estar explicando porque todo animal tem lá suas suas frescuras mas a gente vai consertando isso aqui aos poucos mas o que eu quero é que ela vá de lado para mim tem que ir foi de um lado tem que do outro com elegância e com educação pescoço reto no máximo para que ela faça um pouquinho com o pescoço empurrado também vou tirar a minha perna ela vai entender vai parar mais uma vez lá para o lado direito já observa que o meu calcanhar só encosta lá só coça ela e a minha mexida de réde nela é muito pouca mais uma vez um pouquinho para trás agora vou tentar fazer com a réde mais leve solta a pontinha dos meus dedos que é o que eu quero nela que ela obedeça todos os meus movimentos solta o dedo é uma coisa que eu sempre gosto de falar se eu estou mexendo aqui é porque o animal para ele ser bem entendido de rédea você não precisa estar montado nele tanto faz para virar como para parar como para encostar para abrir uma porteira é... se é um animal você não tem que estar usando as duas mãos para isso não tem que obedecer o movimento só de uma mão suja e uma perna por quê? porque se eu estou por exemplo se eu estou com um saco de sal aqui para ele errar para o coxo eu tenho que estar segurando o saco de sal com essa mão não é? então meu animal tem que entender meu comando é... só com a mão quando eu vejo que ela está brigando eu cobro mais da rédea de dentro e ela vai virando não precisa de eu estar forçando também é... só com a rédea de fora não porque eu ensino meu animal tanto mais de dentro como mais de fora e vocês observam que quando eu puxo a rédea de dentro ó aí é que ela dá a nuca mesmo ó... ó... só encosta e ela vai quebrando a nuca para mim e vai fazendo o que eu quero vai virando e vai fazendo o ciclo do outro lado do mesmo jeito vou até fazer aqui em volta dessa árvore que vocês veem melhor ó... ó... vai ela fazendo o ciclozinho então pessoal é... mais um exercício aí da azeitona você vê a azeitona é uma mula muito esperta você encosta nela e ela já sai perguntando para onde é que nós temos que ir é uma mula muito esperta, muito inteligente é um animal que realmente você tem que encaixar direitinho e saber mexer com ela mas isso aqui como é que eu vou tirando ó... é passando a mão ó... toda vez que ela faz essa reação de ficar se assustando comigo em cima dela eu tenho que acalmar ela e a única forma que eu tenho isso aí é encostar a minha perna nela e não encostar de perna aqui ó... fazer carinho, passar a mão ó... tirei minha perna agora eu vou descer aqui da azeitona vou pedir para ela deitar para mim ó... vei... 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 deita para mim vei... deita com educação aí... vou montar nela aqui levanta o muleque levanta tanto deita como levanta é bonito de cima eu ainda não ensinei para ela porque... eu quero praticar mais de chão porque quanto mais você pratica de chão mais o animal fica bom para quando você vai fazer de cima ele aprende mais rápido e mais seguro também né vamos deita deita azeitona deita 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 para o pai deita deita vamos montar de novo agora eu vou montar uma garupa dela aqui para vocês verem ó... vou passar para o arrei e pedir para ela levantar e observe que mesmo eu batendo aqui ela não levanta agora quando eu peço na voz ela levanta ó... ó... então gente... vale muito a pena você treinar e amassar a boca não tem preço então... se você gostou de mais esse curta compartilhe e não deixe de se inscrever no nosso canal Vida Tropeira e Coisas da Vida um beijo carinhoso no coração de cada um de vocês